O evangelista João é uma figura importante no cristianismo. João era um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, juntamente com Pedro, Tiago e outros. Ele é conhecido como o discípulo amado ou o discípulo a quem Jesus amava, porque ele era um dos discípulos mais próximos e queridos de Jesus. De acordo com a tradição cristã, João nasceu na cidade de Betsaida, na Galiléia, por volta do ano 6 d.C. Ele era filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de outro apóstolo, Tiago, que é conhecido como Tiago, o Maior. João era um pescador, assim como seu pai e seu irmão, antes de ser chamado por Jesus para se tornar um de seus discípulos. João é acreditado como o autor do Evangelho de João, que é um dos quatro evangelhos do Novo Testamento da Bíblia Cristã. Este evangelho é conhecido por seu estilo literário sofisticado e por apresentar uma visão teológica única sobre Jesus Cristo como o Filho de Deus. Além do Evangelho, João também é acreditado como o autor de três cartas no Novo Testamento, conhecidas como Primeiro João, Segundo João e Terceiro João. Essas cartas são destinadas às comunidades cristãs que João estava ajudando a liderar. João é uma figura importante no cristianismo por sua proximidade com Jesus e por sua contribuição para a literatura bíblica e por sua morte em idade avançada em Éfeso, na Ásia Menor. Espero que isso ajude a entender um pouco mais sobre o Evangelista João.